Eu dirigi viu cara, vou morrer pra ele, joga o magic kit Ah morri cara, joguei, eu joguei o magic kit e morri velho Você me salvou velho, ai show de bola Dei a vida né, viu, eu soltei o pacotinho tomando tiro velho do gunship Oh gunship, dirigi Oh gunship, dirigi Nossa, se o PC tivesse aqui, tem o maior orgulho da gente, oh Ih caramba, eu entrei no elevador de novo, ele tava fechando Nossa, matei o piloto, do scout Ah me sorry, vou pegar o L dele, é nois Como é que voa aqui Caraca velho Nossa, matei o cara com o scout ainda Nossa, noobão cara Matou um outro cara, é isso? Matei pelo tanto, olha o ano ali Ai Ele vai bater Morri Morreu, morreu mesmo Nossa cara, roubei o scout e consegui matar ainda Que cagada viu 39 barra 7 Coisa linda Mas Ai eu falei sim Uh, belo tiro Nossa Nossa Despertei um scoping aqui mais lindo Tipo, sério mesmo E eu, nossa Roubei o kill Hum, apertei um headshot aqui 98 metros Coisa mais linda Ah O cara quis a facada, morreu O cara tava ralfadão Era dar um tiro, o cara caiu O cara foi Fazer graça com o faca E morreu Meu corpo, meu corpo Tá ralfado O mesmo cara que tinha me matado naquela hora CZ3 não, morreu Morreu pra sniper ainda Tem 98B Projétil Lapua magna Tem aí, tem aí Mais um sniper No scoop Parei de jogar Ó, anti-aérea Cuidado Caraca, velho Acho que eu tô com problema, velho Preciso parar de jogar Tá no larvão, anti-aérea Cagou Tá arrumando Hum, ganhei como kill Valeu, pai Pegue ela, pegue ela, pegue ela Morri Ah, fi, credo Botei o cara ali Amigão O cara O cara veio, cara É, eu com a A, né Ele veio frente a frente comigo Pra disparar um RPG Eu só tropelei ele Mole Será que o cara é novato No BF Pelo amor de Deus Jogou muito Garrafado Ai Boa, ganhei como kill Em cima do meu corpo, em cima do meu corpo tem Pré do container Tem lá pra portinha do outro lado Entrou Desceu Vai subir, vai subir, vai subir Não valeu Vai subir, vai subir Subiu Caraca Vou baixo Colocar o tugzinho Ó Ah, 100 de vida Boa É médico Sou Sabe que aqui é médico Profissa Ó Kit Aí sim Ó Ó Ó Seu kit Aí Médico Que seu kit Ah Ué Não apareceu animação pra mim Achei que você não tinha visto Não Não Caraca Se eu me servisse isso Nossa Aprenderam comigo Né Aprenderam comigo Né Pra falar Deixa Abaixar bastante Preço É capaz que eu compro Um Esse Caraca O garoto Linda Caraca Eu vou até te dar munição Aqui Valeu O tanque O tanque viu a gente Ai Morri Tem duas infantarias Em cima de você Eu sei Tô ligado no mapa O tanque Cara Exertar o tiro O cara Virou em mim Matou Segura Valeu Porra Hoje cês tão Rushando Hein Brother Chega aí Ué Cês tão Rushando Hoje Nossa Se o Pisset estivesse aqui Tem maior orgulho da gente Ó Ih Cara Eu entrei em elevador De novo Ele tava fechando Cara Vou parar de jogar Ué Ué Onde ele aqui Que leal Em cima de mim Eu entrei em elevador Desci ué Caraca Eu achei que não tinha ninguém Achei que tava limpo O cara passou aqui Quando eu vi Não tinha o nome verde Não tinha o Coisinha Tá lá em cima Só um Isso Boa Assente E você Ah Não troquei pra tu Cara Costa Todos vão Todos vão Pegar delta Acho Ó Vamos subir Vão subir Viu Cara Vocês já viram Aquele negócio De corte Com jato D'água Ai morri Vini Caraca Eu fui usar o C4 Desculpem Mister Eu fui usar o C4 Pra matar E eu peguei O Spawbico Entreguei o Spawbico Na mão do cara Cadê o Vino O cara morreu O cara morreu Vai Vai Caraca Que mister Você perdeu De novo Vini Que tá aqui Velho A gente tá rezando Swift Titano Swift Titano É cara E quantos segundos 3, 4 segundos Papap Ah rapaz Cercado aqui Ralfado Marcado Expotado Estamos quase lá Mas o inimigo Está com a vantagem Soldado da tropa De choque Avistado Capturem o objetivo Travar a granada Cuidado Tchau Meu deus, que foi isso cara? Nossa! Caramba aqui, em cima da casa, o Delta 99, mata o cara gente, pelo amor deus É o outro, é o outro ta lá em cima, não é ele não 99, pô, dei 99 de hit nele Pps meu ta lá em baixo Eu ta 85 O que você ta vendo? Tem outro, tem outro, são dois Ai Morri Costa, Delta Costa Uau Vou dirigir, vou morrer pra ele Joga Magic Kit Ah morri cara, joguei Eu joguei Magic Kit e morri Você me salvou Nossa Dei a vida né Viu? Eu soltei um pacotinho tomando tiro Do gunship Eu te dirigir Eu soltei um pacotinho morrendo Caralho Tipo assim Igual aquelas cenas que o cara vai tomar um tiro Ai o cara vê O brother, o amigo lá Chegado lá e ele pula na frente assim ó Toma um tiro Toma um tiro E eu vim lá ó Que isso não Caraca Caraca velho Esse cara é juiz Ó Será que ele é juiz? É doutor Doutor né doubh Negado Dar Cara Nós Tchau.